Música Essa é a banda Manitou que se apresenta daqui a pouquinho, logo mais Obrigado gente, olha, daqui a pouquinho tem mais música aqui no Aterosa em Alerta Pra essa câmera, pra câmera do César Daqui a pouquinho tem show da banda Manitou no cenário Music Bar aqui em Divinópolis Antes da apresentação é claro que eles vieram aqui bater um papo pra gente Obrigado pela presença aqui no Aterosa em Alerta E eu sei que tem integrante aqui, que inclusive é da região, né? Tem gente de Bom Despacho aqui, você nasceu aqui na região, não é isso? Agradecer a TV Aterosa pelo espaço aí Meu nome é Daniel, eu sou daqui de Bom Despacho, região Centro-Oeste Sou filho do Carinhoso, artista da região também Um abraço pra todo o pessoal lá da cidade E lembrando que sábado que vem, dia 8, Manitou lá na Praça Pública Fazendo showzás pra turma, tá todo mundo convidado Pois é, hoje daqui a pouquinho, né? Logo mais vocês vão se apresentar no cenário Music Bar aqui em Divinópolis Como é que tá a ansiedade aí? Vocês já são craques aqui em Divinópolis, né? Novidade, mas é diferente, né? Com certeza, as melhores expectativas possíveis A festa já tá rolando, a gente vai tá entrando lá pra tocar por volta de 8 e meia, 9 horas Convidar a galera toda aí da região, tamo junto Pois é, inclusive a gente vai sortear dois pares de ingresso Um homem e uma mulher em cada par pra curtir a festa Então ainda dá tempo, daqui a pouquinho eu vou fazer o sorteio Manda pra mim Tá, manda pra mim então o nome completo, o documento dos dois Do homem e da mulher que daqui a pouquinho eu faço o sorteio Como é que vai ser o show de hoje à noite? O microfone tá com vocês aí, o que vocês prepararam pra logo mais? Bom, a gente tá iniciando É uma coincidência muito interessante Hoje é o nosso primeiro show acústico Na história da nossa carreira Então, temos uma expectativa muito grande por esse show Acreditamos que será uma nova era na nossa carreira, né? E preparamos um repertório com toda a nossa história Da banda, eu acho que as pessoas que tiverem a oportunidade De poder assistir esse novo espetáculo vai ser bacana Vai ser bacana, né? Eu tava até comentando no início, antes do jornal Que por volta de 2006, 2007 Eu estudante lá em Belo Horizonte Eu assisti a um show de vocês na minha escola Vocês faziam um projeto com as escolas, com as rádios Lá de Belo Horizonte e rodavam as escolas E eu vi um show de vocês em Belo Horizonte durante esse projeto De lá pra cá, né? Desde 2001, quando vocês surgiram Mudou muito o estilo de vocês Qual que é o estilo hoje do Manitur? Bom, acho que o estilo é o estilo do Manitur Sempre houve uma mistura, sabe? De sons, assim E eu acho que a gente manteve fiel a isso Embora, assim, agora com essa ideia do acústico principalmente A gente tá vindo bem assim às raízes, sabe? Tocando muita coisa do repertório antigo E muita coisa baseada naquela ideia, assim Que é bastante puxado pro reggae, sabe? Então, assim, embora rola aquela mistura de tudo Mas a banda tá mais focada no reggae novamente Teve uma época mais pop Estamos de volta ao reggae aí E agora eu vou te pedir o microfone de volta Pra vocês ficarem com as mãos livres Porque entrevista com músico Tem que ter música, né? A gente pessoal que já tá querendo ouvir vocês Então fiquem à vontade Mais um pouquinho de Manitur Lembrando aí que a gente trouxe também um grande parceiro Nosso percussionista, o Nani, né? Vai tá lá mandando Sonoridade diferente Trazendo vários sons acústicos aí pra galera Tá muito interessante mesmo Simbora então um pedacinho? Vamos lá Ainda lembro do seu olho ao meu Em dez segundos se eternizou Humildemente ela se revelou Ainda lembro do seu olho ao meu Em dez segundos se eternizou Humildemente ela se revelou Ainda lembro do seu olho ao meu Em dez segundos se eternizou Tá um pedacinho Dez segundos Muito bacana Isso é um clássico do Manitur Que todo mundo quando toca já astrocia vocês Porque é um estilo muito típico, né? De vocês Muito característico de vocês Assim, esse estilo Tipo, essa mistura de pop com reggae É a marca de vocês, né? Isso foi Acho que assim O fóssil do Manitur é A gente fazer a trilha sonora da nossa vida E que as pessoas se identifiquem com Com essas histórias, né? Porque as pessoas vão se identificando com o som Então, por exemplo, dez segundos Ela conta um pouco da nossa história No litoral de Santa Catarina A primeira vez que a gente foi para o litoral Fazer um show Botar a viola no saco E viajar para o litoral O que deu muito certo A gente voltou outras vezes E a gente tem sempre que agradecer As parcerias dos contratantes Da mídia Dos veículos Igual a Alterosa aqui Não só aqui Em Minas também O SBT fora Que sempre fortalece A música E sempre fortalece o Manitur A gente tem muito a agradecer Muito obrigado a todo o pessoal aí Que acompanha o Manitur Quem quiser saber um pouco mais Da nossa agenda Um pouco mais do relacionamento Com os músicos diretamente Só entrar no www.manitur.com.br Ou buscar a Manitur oficial Nas redes sociais No Facebook No Instagram No Twitter E aí mandar os recados por lá Que a gente responde diretamente também Está todo aberto Um abraço para o nosso novo empresário O Léo Hipertensão Um abraço, meu chapa Seja bem-vindo A primeira ganhadora Do Show do Manitur Já saiu É a Carla Souza Fonseca E o Rodolfo Nascimento Dimas A Carla e o Rodolfo Ganharam um par de ingressos Daqui a pouquinho Antes de encerrar Eu faço o sorteio Do outro par Mas antes de encerrar A gente conversar com vocês Mais uma vez Para reforçar A partir de 8h30, 9h Vocês sobem ao palco Aqui no cenário Music Bar Isso, exatamente Convidando a Divinópolis Toda a região A gente vai estar no cenário Fazendo a sonzeira Mandar um abraço também Para o Pedrinho Para o Moreno Valeu a parceria Tamo junto Pois é No show de hoje Qual que você acha Que vai ser a música Que vai bombar mais A gente tem 30 segundos Queria encerrar o programa Com vocês Antes disso Me despedir Obrigado pela companhia Segunda-feira 11h40 O Cláudio está de volta Com Alterosa em alerta Primeira edição Acesse nosso site Alterosa.com.br Barra Centro-Oeste Para encerrar Manitou É isso aí A música Tudo para dar errado Convidar a galera Para assistir o clipe No Youtube É a parceria nossa Com o papo Simbora então Temos tudo para dar errado Não concordamos em coisa nenhuma Ela fala bem Eu sou desbocado E cada um tem a sua turma É que eu te quero bem Mami e eu Só quero amar Amar você Que eu te quero bem Mami e eu Quero ficar contigo Até envelhecer Temos tudo para dar errado Não concordamos em coisa nenhuma Ela fala bem Eu sou desbocado